Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? O vídeo de hoje é a ida no supermercado mostrando as compras do mês Melhor dia do mês né gente? Então já deixe seu like, se inscreva no canal Comenta aí abaixo o que vocês acharam das nossas compras e... E aí E aí Música De brigadeiro, ó, isso aqui Bom, meninas, a gente já chegou em casa E eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou Vamos lá, começando por aqui Antes de pegar um pão de forma É... Um macarrão desse ninho Um desse aqui Normal, só que esse aqui é do fininho Fidelinho, de... Aí aqui tem biscoitos, ó Da Nix, é... O Eife De maisena Maria Esse outro aqui Vários biscoitos Aqui duas maionese Esse leite fermentado E esse daqui Da None Aí aqui Um ketchup Um molho barbecue Que eu vou fazer uma receita Três sucos Duas caixinhas de gelatina Dois leites condensados É... Duas barate chocolate Toritos e cheetos Aqui caldo de carne e sazon Uma quali Dois cremes de leite Um requeijão Uma batata palha Extra fina E uma uva Tava na promoção Eu aproveitei Vindo pra cá Pelos congelados Eu peguei um bacon Olha esse tamanho Esse bacon Tava grandão, ó Bem bonito É... Mussarela Peito de peru Tava mais em conta Pão de queijo Estilo coquetel Duas... Dois congelados De frango a passarinho Esse e esse Um desse aqui De mandioquinha Uma linguiça calabresa fininha É... Dois quilos de batata congelada E aqui... Dois mini-tiques, né? É... Aqui, brócolis congelado E... Couve-flor Aqui, no produto de limpeza Foram... Quatro passos de dente Um sabão em pó Um desse daqui É adesivo sanitário Um vênish É... Aqui, esse... Difusor de aromas É... Uma lâmpada É... Pronto barba Um amaciante De cinco litros Aqui, é... Briluminho Aqui, lenço umedecido E fralda Pra um chá de bebê É... Dois... Duas esponjas de aço Seis detergentes Aqui... Um ovo e... Papel higiênico E por último Dois refrigerantes Dois sucos Desse daqui Da Del Valle Um H2O E esse fardinho aqui De refrigerante Da Pepsi Pro marido E essa foram As nossas compras Do mês de janeiro De 2019 E o total Dessas compras Ficaram em Ó, gosto Contar isso aqui, ó Grandão 368,51 Não tá focando 368,51 centavos É... Tirando que É... O lenço umedecido E a fralda Ficaria em 300 e... 328 Tá? Então essa é a nossa compra Do mês de janeiro Espero que vocês tenham gostado Bom, amores Outro dia Outras compras, né? Ontem foi o dia das compras E hoje é o dia da feira Que hoje é domingo Aí eu vou mostrar pra vocês O que que eu comprei na feira Eu comprei repolho Melancia Ela tava muito bonita Mamão Manga Alface É... Aqui tem cebolinha também, ó Cebolinha E... Espinafre Aí eu comprei Banana Abobrinha É... Limão Batata Pepino Batata Doce É... Cenoura Maçã Beterraba Aí eu comprei um montão de laranja Pra fazer suco E chupar também E também tomate Porque tomate eu compro muito E toda essa feirinha aqui Ficou em 39,77 Eu achei caro Pela quantidade de coisa Que eu comprei Porque também eu comprei Muita quantidade de tomate E tomate não tá barato Né, gente E foram essas Nossas compras do mês Tá bom? Bom, meus amores Essas foram nossas compras Do mês de janeiro Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Comentar aqui abaixo O que vocês acharam E até o próximo vídeo Fique com Deus E tchau Tchau